Bruno Alves na cobrança, levantamento de bola vai subindo O Diego Ivo, olha o passador, agora foi Um golaço no Mulgaireu GOOOOOOOL Muito bem, depois deixou boa impressão, olha o Paysano, é o tiro, cruzamento, bola pra trás, a chegada, o toque de inícios É sal, é sal, é sal, GOOOOOOOL Esse pronunciado, cruzamento pra área, no gol de empate, GOOOOOOOL Já tem o Vila entrando na área, levantamento do Vinícius, o toque Olha a roubada do Vila, hein, a bola viva no setor ofensivo, meta o Pessoa pelo lado do cruzamento, o toque Vai, anda a turma, o Paysano domina a bola, lá vem Vinícius Leite, o lançamento é feito na frente, Giovani na cara do gol Olha o toque, a bola vai passando, o toque, é sal Vem agora o Vinícius, no X1, agora Geovani, accessor, gol, gol E vem Vinícius Leite, carregando, na entrada da área, arrumou espaço na trave Sobe pra afastar a defesa, voltou ainda dentro da área, caiu e é pênalti Boa, troca de passes, Giovani tá na cara do gol, bateu Vinícius Leite, rola a bola pro Souza, mais um passe pro Vinícius, enfiada de bola pro Paredes Tá sempre sendo muito acionado, o Vinícius Leite, dispara com velocidade, gol, a bola pro Jaci, tentou, bateu Wilson Tem o apoio, já deixou de lado Vinícius Leite, levantamento pro Mário Sérgio, Fábio Ramp Saiu boa a tabela, Vinícius Leite levantou, Mário Sérgio, cabeça De volta pro Vinícius Leite, se movimenta o Paysandu, vem Vinícius Manda o levantamento pra área, Mário Sérgio escorou Vinícius Leite, boa bola pro Altinho Pênalti Vinícius Leite tentava ali, a enfiada João Lucas, chega também o Luiz Fernando, a pênalti O lançamento é feito pro Vinícius Leite, vai tentar o atalho Aparece ali o Dedé, bobeou o Vinícius, trouxe pro pé direito, jogou pra trás na chegada, Giovani O número 11, Vinícius Leite, são dois em cima dele, sabe que o perigo? Então o Vinícius Leite tem a bola nos pés Não, vai, 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 não O nenê, é o meu tempo de sucesso Já faz o lançamento, o Vinícius Leite mata no peito, consegue o drible, mais um drible, linda jogada, a entrada da grande Vinícius Leite, camisa 10, tenta inversando uma bola longa pro Edilson lá do outro lado No corredor para Vinícius Leite, corre pra receber o Ricardinho, o passe vem Marloni, Marloni, Vinícius Leite, mais a diagonal aqui, o Neto Pessoa Bom passe do Vinícius Leite E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí E aí